Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Meu querido irmão e minha querida irmã, pare tudo o que você estiver fazendo. Eu quero rezar por você agora. Você que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, viajando, trabalhando ou estudando. Este é o momento em que eu te convido a estar frente a frente com Jesus Cristo. Ele que te guia, te protege, te ilumina e te fortalece. O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Peça, pois a palavra de Deus diz, pedi e recebereis. Batei a porta e ela vos será aberta, pois quem pede recebe e quem procura acha. Uma das coisas que mais me impressiona em Jesus Cristo é que Ele é muito claro. Jesus não o rodeia não, Ele é direto. Agora, por que será que fingimos não ouvir o Senhor? Cada vez que você fingir não estar escutando Jesus Cristo, meu irmão, você vai somente se dando mal. Por isso eu lhe digo, quer fazer a experiência da desgraça? Quer fazer a experiência da depressão, da angústia, da tristeza, da solidão? Fique longe de Jesus Cristo. Agora, quer experimentar o amor, a vitória, as bênçãos, as maravilhas? Aproxime-se de Jesus. Felizes aqueles que nele encontram o seu refúgio. Como gosto desta palavra? Na missa, quando o padre levanta a Eucaristia, ele diz, provai e vede, como o Senhor é bom. A Jesus também se prova. Você diz assim, mas nada na minha vida acontece, padre. Eu rezo e quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu faço isso, faço aquilo. Vou à missa todo dia, comungo da palavra, comungo da Eucaristia, mas minha vida parece que está do mesmo jeito. Meu irmão, você não provou de Jesus Cristo. A palavra diz, provai e vede, como o Senhor é bom. E não se prova de Jesus apenas indo à missa e depois virando as costas e indo embora, feliz por ter cumprido uma obrigação. Não se prova Jesus Cristo apenas ouvindo a palavra. Não se prova Jesus Cristo apenas recebendo a Eucaristia. Não se prova a Jesus Cristo apenas porque você está em um ministério, em uma pastoral. Não! Você vai provar Jesus Cristo quando você abrir o seu coração e deixar que ele tome conta de você. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Não a minha. Essa é a oração que ninguém quer fazer. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Dignai-vos abençoar este vosso Filho e esta vossa Filha, Livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Pelo poder do vosso nome e do vosso sangue, desça sobre este vosso Filho e esta vossa Filha e toda a sua família. A benção de Deus todo poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Até amanhã, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu espero por você. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Você ouviu na Liberdade FM a benção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.